Salve, salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Matheus. E nesse vídeo vamos estar reagindo a G3 Falcão. Feet na Flow. Do Jackzinho. Rapaziada, eu nunca reagiu ao Jackzinho, mano. Eu fiquei conhecendo... Eu conheci o Jackzinho através dos vídeos de Free Fire. Rap de Free Fire. E, mano, vamos dar, né? Vamos ver como é que ficou essa obra aqui. 3, 2, 1... Se tiver a qualidade. É. É. Não, vamos ficar. O primeiro, quem canta é G3 Falcão. Tapete azul enfeitando o chão. Mando pra Vala não tem perdão. Hoje só passa quem quer pintar o meu coração. Desce pra pista caçando o problema. Minha mira não apaga, hoje eu vou te buscar. A turma da Maeby refaça sua cena. Quem sabe o Jimmy pode vir te salvar. 3 horas de joalheria. É excesso real, difícil de ver, tô mandando a real Imagina a guerra com choros e velas, foi só mais um quadro e não show funeral Além de tudo, reclama de música, chora, se ouve, não sabe aceitar Hipocrisia te mata, com o tempo você nem é escalado, como eu vou farcoar Junto a França os laranjas já fica difícil, vai, pode falar Verde colando do lado, não vai ser vitória, nós vamos humilhar É piada, é piada, caraca, que rap, rap não, rap Pra caçar um telemoto, dá cai o cabelo Farcou elemente, elemente, farcou elemente, né rapaziada Se você quiser deixar pra lá, é só pedir, vou te ajudar Vou evitar sua vergonha mundial Se você quiser deixar pra lá, é só pedir, vou te ajudar Vou evitar sua vergonha mundial Na flow Nossa tropa nunca para Se pular no bloco, é tiro na cara Me atrapa, nunca falha Já não tem que quatro, quero ver o biga Eu tô na pista, balado a cara do enquadro Ninguém entendeu nada Com mais e três no porte Pique gavião com a visão elevada, vai do sul ao norte Como é que pode? Ter uma vida tão boa assim, só cantando em malhote Esses caras são um lock Você é na tropa do Matanja Camisa da França Eu tô no dupe laranja Alemão não bota a cara Não quero que eu faça que tu vire piada Bate um rádio pro meu mano cona Dos anos por hora, a Gabi chegando na longa Na cidade alta Quero ver quem vai trocar Pode falar, fala, fala É muito papinho pra quem tem uma pouca bala Não aguento mais dar peito dentro da minha casa Hoje quem canta é a G3 Falcão Tapete azul enfeitando o chão Mando pra vala não tem perdão Hoje só passa quem clica em tão bom, tão solão Mano, me fala aí, me fala aí Quem são os principais comandos do Cidade Alta, mano É França? O G3 é os três, né, no caso Um vai farpando o outro É tipo isso? Mano, esse rap que foi bem confuso, mano Esse aqui foi um dos mais confusos que eu já vi Porque eu não assisti completamente o Cidade Alta E eu sei que os líderes do Cidade Alta Então é o Piozinho O Coringa Lorde Coringa E o Elemente Esses são os principais, mano E cara, eu não sei O Coringa da França O Laranja eu não sei, mano O Laranja eu não sei quem é E tem esse verde aí agora, né Eu acho que tem verde, né Não sei Tem esse verde aí que eu não sei pra quem pertence Tá ligado? E é isso, rapaziada Quem puder comentar aí, comente Gostei bastante do rap, mano Farpando um ao outro, mano Eu gosto de treta, mano Eu gosto de treta na parada E é isso, rapaziada Caso você chegou até o final O que eu tenho é te agradecer, mano Assiste os outros vídeos aí pra tá acompanhando É isso, valeu, falou Tchau